E acabou aí, perdendo... Corre, amor! Corre, amor! Corre! Corre, corre, corre! Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá aí, meu câmera hotel? Opa! Beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos nesse local para fazer uma investigação. Passaram para nós que aqui foi tirada a vida de um homem e jogado aqui na beira... Nós estamos na beira da estrada. Mostra a estrada, amor. Nós estamos aqui bem na beira da estrada e disse que jogou o corpo dele aqui, ó. Então, e está bem fechado também, já é noite, então a gente não vai entrar na mata, tá? Mas é... Diz que foi bem por aqui, onde tinha um pé de manga, a gente já viu o pé de manga, né, amor? Diz que ele estava jogado por debaixo do pé de manga. E nas investigações, começaram aí a investigação e descobriram que esse homem, quem tirou a vida dele foi um pai, um pai de uma menina, né? Minha menina só tinha 16 anos, então eu falo menina, né, gente? Ele engravidou essa menina, tá? E estava pronto para sumir da cidade. E nas investigações, começaram a descobrir o que esse homem fazia. Ele engravidava meninas inocentes. Ele ia para as cidades, engravidava, ele era um homem bonito, ele engravidava, e assim que ele sabia que a menina estava grávida, ele sumia. Ele iludia a menina, conhecia a menina no caminho da escola, falava que era advogado para um, falava que era engenheiro para outra, que ia dar uma vida boa e tal, aí levava para o apartamento dele, iludia a menina. E quando ele descobria que a menina estava grávida, ele fazia tudo para a menina engravidar. E era menina assim de 14, 15, 16 anos, 17 anos, meninas mesmo, né? Ele engravidava, e quando ele sabia que estava grávida, ele sumia. Ele ia para outra cidade e ficava procurando a próxima vítima, para que ele vinha iludir essa menina, para engravidar ela. Nas investigações, começaram a descobrir tudo isso sobre ele, né? E já faz algum tempo, e eles falam que esse homem, ele aparece aqui na estrada. Então, o local, eles falam que o local é assombrado, e a gente sabe que é espírito precisando de ajuda, porque nós vamos em lugares que tem relatos de assombração, porque é espírito precisando de ajuda, né? Essa, nessa investigação, descobriram tudo isso. E esse pai, quando descobriu, porque as meninas não contavam para os pais, quando elas chegavam a contar, ele já estava longe, ninguém sabia quem era o rapaz, ele falava outro nome para a menina. E aí, a menina, logo que soube que estava grávida, como ela tinha assim, tudo ela desabafava com o pai dela, ela falou que estava tendo um caso, e que ela estava grávida. E aí, ele ficou de conversar com o rapaz, para que eles fossem morar juntos, sei lá, mas que não deixasse a filha dele daquele jeito, né? E aí, quando ele chegou no apartamento, ele ficou sabendo que esse homem tinha ido embora. e ele foi buscando, ele mesmo investigou e conseguiu achar ele. E ele já estava inundindo outra menina, numa cidade próxima à vizinha, né? Pois olha esse homem. Barulho de cachorro, não é? É. Está longe, né? Nossa, amor, estava tão tranquilo, né? E ele se revoltou, porque ele já estava, quando ele foi descobrir aonde ele estava, ele já estava com outra menina, né? Então, ele descobriu, quando ele descobriu o cara, ele deu uma prensa no cara, e o cara disse para ele, que sim, ele estava com outra, porque ele só fazia engravidar as meninas, e desaparecer. Aí, quando descobriram que era esse homem, o homem contou tudo o que ele contou, antes dele tirar a vida dele. Ele falou que ele fazia isso mesmo. E ele perguntou por que ele fazia isso com as meninas. Deixava as meninas sofrendo, porque as meninas se apaixonam, né, gente? Está apaixonada, grávida. É um sofrimento terrível. E ele disse, já fizeram isso com a minha mãe, né? Quando a minha mãe engravidou, abandonaram ela, e ela teve eu, e acabou ainda morrendo depois. Então, hoje eu me vingo desse jeito. Fazendo a mesma coisa que fizeram com a minha mãe. A minha mãe só tinha 15 anos, quando fizeram isso. Então, eu fiquei no mundo sozinha. Hoje eu me vingo da mesma maneira. E o pai dela, sem dó nem piedade, acabou tirando a vida dele. E quando descobriram que era ele, ele contou, que deu uma prensa nele, ele contou a verdade, ele tirou a vida dele, e deixou aqui o corpo dele. Porque as polícias descobrem, gente, foi investigando, foi certinho onde esse homem estava, quem foi lá, quem conversou com ele, e aí descobriu. Mas, na verdade, hoje nós estamos aqui para fazer essa investigação, e descobrir realmente se é isso mesmo que ele fazia, e por que ele aparece aqui, como já tem muitos anos. Por que ele ainda aparece aqui? É porque ele precisa de ajuda, se for ele, né? Então, a gente vai passar o K2. Dando presença, já vamos fazer um Spirit Box, tá? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, e quiser fazer parte da nossa família, e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição, e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural, também na descrição. É meu canal secundário, junto com meu filho, e a gente agradece vocês, que nos ajudam aqui no canal. que Deus venha abençoar grandiosamente o lar de vocês, prosperar a vida de vocês, com muitas bênçãos, muita luz, né? Muito amor, muita saúde para vocês. Vocês são bênçãos na nossa vida, agradecendo vocês que curta, e compartilha nossos vídeos. Quando vocês fazem isso, vocês nos ajudam imensamente, não sabe o quanto. Deus vos abençoe, cada um de vocês, tá? Vou ligar aqui o K2, e a gente vai passar o K2 aqui. Como eu disse, não vou entrar, porque eles que jogaram... Sítio do outro lado, amor? Isso aqui eu não sei, amor, só sei que os cachorros estão bravos. E o meu medo é ser caçador, e começar a dar tiro. Porque está longe, mas parece que é do outro lado. Parece que é para cá, né? É. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar. Você vai entrar ali? Amor, eu não vou entrar, não. Ainda mais que se ela é a decisão de cachorro, sei lá. Vamos tentar aqui. Se der presença, a gente faz aqui. Se não, porque não tem condições também, não. Você viu? Se tem alguma entrada aí, não tem. Não tem entrada aí. Não tem. Olha, até o pé de manga fechou aqui, ó. E está florido. É com todo respeito que nós estamos... Olha para você ver como está fechado, amor. Como que entra nisso? Por favor, a gente veio para ajudar. Se você se aproximar de mim, o K2 vai acender e eu vou entender que você quer ajuda. Você pode se aproximar de mim? Fiquei preocupada agora com esse cachorro lá. Não, está dando um sinal, amor. Está escutando? Deu sinal. Olha os cachorros de novo, amor. O medo é só de ser caçador e começar a dar tiro, né? Está dando um sinal. Vamos pegar lá o Spirit Box? Não, agora eu vou... Estou começando a ficar assustado já, amor. Vamos pegar o Spirit Box? Sim. E já iniciar? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Ele quer, voz de homem. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rosa, estou aqui junto com o meu esposo, Theo, nossa mentora e nosso anjo. A gente veio para ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? Não entendi direito. Falou baixinho, né? Beto. Beto. Beto, que eu entendi. Primeiro falou, mas a gente não entendeu. É, falou muito baixinho. Ô, Beto, nossa intenção aqui é ajudar, tá bom? Como eu disse. Eu gostaria de saber se você é o homem que tiraram a vida e jogaram aqui debaixo desse pé de manga, né? Porque havia engravidado umas meninas inocentes. Nossa, amor, tá mais perto desses cachorros, hein? Começando a ficar com medo. Você quer que eu sabia? Eu. Eu. Ele mesmo, amor. Então, medo de ser caçador, porque caçador atira, né, gente? Um bicho pode pegar na gente, sei lá. Tá tenso aqui hoje, hein? Nossa. Ô, Beto, eu não estou aqui para julgar, você pode ficar tranquila, a gente não julga ninguém. Só quem pode julgar é Deus, né? Nós estamos aqui, na verdade, se você aceitou ajuda, a gente veio para ajudar. Eu gostaria de saber, Beto, assim, se você lembra o ano que fizeram isso com você, que você desencarnou, que tiraram a sua vida. Se você puder dizer para nós, só para a gente saber mais ou menos o tempo, né, que você está aqui, sofrendo, porque eu sei que você está sofrendo. Sofro. A gente sabe disso, tá bom? Você lembra o ano? 98. Tem muito tempo, hein? Foi 98. É o que eu entendi. Ô, Beto, você realmente engravidava? Meninas? Inocente? Não. Parece ranhão, não sei lá, né, amor? É. Pode falar. A gente só quer saber a verdade para te ajudar, tá bom? Não precisa ter medo. A gente só quer ajudar. Se você disser a verdade, a gente vai te ajudar. Ele realmente fazia isso. O homem que tirou a sua vida, quando descobriram, né, que foi ele, ele é pai de uma menina que você engravidou. Ele. Ele. Ele mesmo, né, que tirou a sua vida. Ela meia não volta, amor? Por quê? É. Como se estivesse arranhando, né, amor? É. Ele disse assim, que você confessou que engravidava as meninas porque a sua mãe, com 15 anos, engravidou de você e foi abandonada. E assim que ela teve você, ela faleceu. Você, então, não tinha pai, não tinha mãe. e você se vingava. Você sabia da sua história? Se vingava das meninas inocentes para fazer a mesma coisa. Era isso? Então, é... Casinha mesmo vingança, né, amor? Então, aí o que aconteceu com você é que você perdeu a vida por causa disso, né? Um pai foi preso, a filha grávida e você engravidou várias meninas, né? Foi isso? Viu? Ele engravidou várias meninas. Várias. Roberto, e você se arrepende de tudo isso que você fez com essas meninas para se vingar se elas eram inocentes igual a sua mãe e você fez a mesma coisa? Você se arrepende disso? Eu imagino, ainda mais que você está sofrendo aqui, né? O sofrimento que você passa aqui, né? A sua mãe, pelo que aconteceu com ela, era muito nova, né? descansou em paz e você ficou sofrendo nesse mundo, se vingando das pessoas, cresceu com esse pensamento e acabou aí perdendo. Corre, irmão, corre! Sai, 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 sai! O que é que é isso? Parece um boi caindo. Nossa, amor. Caiu no pé de manga? Nossa, que susto. Gelei agora, amor. Ó, você viu? Estava arranhando, estava arranhando e agora... Estou arrepiado, amor. Estou arrepiado. Ali? Ali o quê? Escuta andando, escuta andando. Minhas penas estão tremendo. Está escutando andando? Estou. Será que foi um bicho que estava em cima da árvore e caiu? Porque não era barulho. Caiu um barulhão? Não é um barulho de galho, não, gente. Eu baixei que eu pensei que estava caindo na minha cabeça. Vem para cá, amor. Se eu tivesse filmado lá, será que tinha pegado? Não tinha. Fui lá dentro, né? Nossa, que susto. Mas talvez pegou na câmera na hora que eu achei. Será que não foi? O Beto falou que era ali. Ali. Ô, Beto, a gente tem que terminar isso aqui logo, mãe, porque esse cachorro latindo, eu não sei o que é, e a gente escutando andando, depois arranhando, né? Estava arranhando. E agora caiu de cima da... Presta atenção, eu estou de costas, amor. Agora fiquei com medo, vou ficar mais aqui, não vou lá perto, não. A gente vai ajudar o Beto. Ô, Beto, ó. Vem pra cá, amor, vem. Reflexo, mas não sei se é a luz da lanterna, acho que é. Não entendi o que ele falou. Logo, sei lá, logo. Vai, vai. Então vamos terminar logo aqui, amor? Você disse que se arrepende, né? Você perdoa esse homem que fez isso com você? Tá andando. Tá andando. Será que pulou? Fez essa barulheira toda. Será que ela estava arranhando? Perdoa. Será que aquela hora que estava arranhando, amor? Subindo? Será que na árvore? Ave Maria. Não escutou? Ô, Beto, você quer pedir perdão? Para Deus. Para Deus, isso. Vem mais pra cá, amor, um pouquinho, mãe. Fica tão perto, não. Elas? Elas quem? As meninas? Que você engravidou? Continua andando? Vem. Sim. Sim. Ô, Beto, acho que o tempo que você ficou aqui, como você cresceu com esse pensamento, fez tudo errado. Então, eu sinto muito, mas nós não estamos aqui para julgar. Eu estou com muita dó de você, meu coração está doendo de dó de você. Tanto é que nós estamos enfrentando um perigo aqui agora para ajudar você. Mas o nosso anjo, o nosso mentor está aqui para nos proteger. mas a gente se assusta, né, gente? Não tem jeito. Vou deixar uma água e uma vela para você. Água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Tá bom? E você vai seguir o seu caminho. Você consegue ver o anjo, a mentora aqui do meu lado? Eles vão encaminhar você. Você vai para tratamento, tá bom? Eu e o Theo, a gente vem para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá bom? Segue o seu caminho. Nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? A gente está muito assustado. Vamos pegar a água e a vela logo, amor? Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Beto. Como eu disse, a gente não está aqui para julgar, né? A gente veio para ajudar e ele queria ajuda, se arrependeu, pediu perdão pelo que ele fazia, colocou essa vingança no coração dele e acabou como acabou. Muito duro isso. Desculpa pelo transtorno aí do vídeo, mas a gente ficou com medo. Como o Theo disse, né? Parecia que estava caindo um boi de cima do pé de manga. Tão pesado que estava. A gente não sabe se é algum bicho que subiu. Eu fiquei com medo de onça, né? Porque ela sobe... A gente estava escutando arranhando e andando. Subindo no pé de árvore. Eu acho que foi isso. E caiu lá de cima. Não sei como que foi, sabe? Só sei que quando estava caindo, eu só escutei o barulho e agachei. Como se estivesse caindo na minha cabeça, né? O Theo mandou correr. Mas a gente não sabe o que é. Então a gente vai fazer nosso trabalho aqui logo já. Sair do local. Porque realmente é um lugar perigoso, né? Ainda tem uns cachorros latinhos aí no meio do mato. que eu não sei se é caçador. Estou assustado. É folha. Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Pai nosso. Pai nosso. Nos céus. Santo é o teu nome. Teu reino. Tua vontade seja a ver. Beto tem presença de espírito aqui ainda? pedindo para a nossa mentora se ela puder nos orientar, se o Beto conseguiu ir para o tratamento agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora que Deus os abençoe, que Deus abençoe vocês abençoe